Música Hoje é Samedi Música 04042 O que é o primeiro que a gente apoiar na futebol carreira, você não vai? O primeiro que a gente recebe de cerca de 200,000 euros? E é que você não passa a dano, é que você imagina. Isso você já anda acirando até 2000 e 3000 e 3000. 3000 e000? Ei! E é que você é? Alguém dizia que os carparam, a diferença do com a C&M. Ok, ok. Naquela época, estes carparam no cares e não acho que o que eu perguntava no hotel. Eu acho é 2,500 dólares. Ok já foi isso, de repente uma que stocks as escraçõesae, uma em cima. Espera, não vou fazer? Por quê que, desde aí... Você mostrou-se a 1,500... R$2,500,izado era que isso época tysiące foi enviado por estar com dinheiro enница de escola. Eu te vi E mesmo tempo, ele falou ''Eu não vou fazer міcão de mim, mas estava aqui hoje'' En 5 anos... Mas e já, 3 dias? Sim, não é, mas então tudo bem que foi por todas as milhões de monidades E já disse ''Eu não vou fazer isso", e toda as minhas ele não utilizou o Lukinian E essa é minha sombra ''Gabon'' Quando eu falo com o Galon, elas ficam no fundo Eu vou fazer isso, onde é? Eu vou fazer isso É, onde é? É, eu vou fazer isso Oh, não há nada. é isso? eu sou, a gente vai ter alguma ação eu tenho que dizer vamos lá para aRG você quer ir para pagar o seu lugar mas você quer ir para a RG sim, mas você quer ir para fazer RG e aí eu vou falar eu vou falar para a primeira primeira lei então, é o que foi o motivo e o que foi a primeira lei para a primeira lei para a primeira lei na minha unha, você vai ter acesso a primeira lei? Tinha quase duas vezes duas vezes, foram você desappointe? Oh, at some level, yeah, sometimes, why I'm here, you know, sometimes, yeah, it's difficult. It is difficult for you. It's easy. Because people, we see nice, we are homing about and back down, even though they include training, boxing, you know, and it's easy. You know, C.O.V., you know, C.O.V., you know, I'm sorry, it's packed, you know. It's packed. Okay, when you had a chance to your, to the Premier League, you know, your first time, how was the experience? Yes. Well, when I was in the Premier League, I was in the Premier League. Okay. So, here, I was in the Premier League. So, here, I was in the Premier League. Okay. And see, how was the feeling? Like, hey, is it here, the way I was buying it, the way I was in the Premier League? Because before, when I was in the Premier League, the coach just wanted to be a little bit as a footballer because the first time I was in the Premier League. Okay. Okay. So, when we were in the Premier League, we were in the Premier League, so communication barrier was very difficult for you. For me. Mas como se tiveram pessoas, porque se tivesse alguns passados. São muitos pensamentos e apenas serem... Às vezes, se fosse o exemplo da TV, Cary Espíritu falar um monte. Eles querem expressar o que você não interessa, como é que você não quer mudar? qual é a menino? qual é a menino? agora está aqui não, o que ele acha? não, eu estou a menino é porque ele só que ele não basta porque ele não vai falar e ele não vai falar ele não vai falar não é não é necessário porque nós estamos eu não falar O canta é que nós já estamos para conseguir você pode no ele não vai me tem ok o que o ainda me disseram que você é prudente que você é prudente. Quem Rudeira? Por isso, você viu esse livro? O que você disse? Você disse que ele era de 10,000 euros ou de 600 euros. 600 euros. 600 euros. Então eu inculco o quarto da semana. No meu nome por casa, bens e o pai com o pai. Quando você morrer, não vai para? No meu nome. Eu nasceu em um quarto. Eu me lembro do meu amigo, eu me lembro do dia antes Como você disse? Eu disse que eu lembro do dia Mas você disse que eu não me lembro do dia antes do dia? Eu sou um inglês, eu disse que eu sou uma boa coach Eu disse que eu ia falar com você Eu ia falar com você Eu ia falar com você Também os pais me falten minhas filhos. Mas a tua montagem eu falo, não. Eu não sei. Você olha muito pequeno. Pessoal. Eu digo que eu não tenho partado de plantar. Não tenho medido as tendas. Uma pessoa que não está à expecto. Eu não sei. Eu não sei que você não ficou. Em duas vezes? Sou para mim. Eu não sei demais. Sinto muito bem. um eu não sei mas, quebra a sua mãe ela era tão feliz eu disse, por que me disse, eu não sei eu não sei eu estou feliz eu estou feliz eu disse, você não sei eu disse, eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei Eu falei que você ganhou dessa pele com esses dois antes. Quando você ganhou da vida, a melhor obra vai viver que você ganha. Você vai dar pra você. Agora vamos colocar minha amizagem para você fazer isso. Estar no momento do que from 전hado, mas vamos lá, vamos fazer isso. Vamos primeiro. Então eu mandei uma mão para tirar para a sua mão, então eu vou falar do que faze, então eu vou pegar para o seu tapado. Então eu vou pegar o seu posicionamento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 11. 11 é um aprendizador. É só o fã, Misa. Ok. É. Na 11 era, não pensei a genre embra. Pra que eu mamos, meu irmão, mas a gente sabe que a gente deve no primeiro, ele dizia, ele dizia, ele dizia, ele dizia que rôla edita, ele dizia que ele está fazendo ele fazоминаção de futebol, ele dizia que ele fazia e ele dizia, ele dizia que ele dizia, ele dizia, ele dizia, ele dizia em reação, J&J Productions 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 J&J Productions